Vindo! Vamos matar a saudade da Sprinter, dona Sueli? Olha só a idosinha de ganhar na frente! Bora lá então! Partiu! Bora sair de São Paulo! Muito bom dia galera! Começando mais um vídeo por aqui Hoje um episódio muito especial Porque hoje damos início a nossa expedição até a Bahia A gente tá fazendo agora uma viagem de 25 dias Que a gente falou pra vocês A gente vai cruzar toda a Bahia passando pela Chapada Diamantina E até mesmo pelo litoral Tudo isso de moto! Então bora com a gente A gente tá muito animado pra fazer essa expedição Depois de um bom tempo sem fazer uma expedição longa de moto Agora decidimos fazer a Bahia Agora estamos aqui com a moto A gente tá saindo nesse momento aqui de Maripurã, São Paulo E pra chegar até aqui hoje nós viemos de uma maneira diferente Eles já estão fazendo esse tipo de serviço Onde botam a moto e aí te tiram de São Paulo Então a gente decidiu fazer isso, nos alertaram E nos pediram muito pra gente não correr o risco De andar com essa moto toda equipada em São Paulo Então a gente fez isso e vai dar start aqui Da cidade de Maripurã O nosso objetivo galera é chegar o mais rápido possível Até a Chapada Diamantina Como o nosso objetivo é principalmente conhecer a Bahia São 1500km até o nosso primeiro destino na Chapada E hoje a gente tá começando Vamos ver quanto que a gente percorre Quem sabe aí percorremos 750km hoje E dormir perto lá de uma cidadezinha que a gente viu Chamada Diamantina em Minas Gerais Então bora pra vinheta Que é algo que vocês estavam com saudade A vinheta de viagem e partiu pegar a estrada Bora! Uh! É nóis! Bora pra Bahia! Música 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 Estamos na estrada nesse momento Eu e a sua A gente tá aqui na Fernão Dias Estamos ainda na parte duplicada Tô olhando um pouco mais devagar só pra gravar pra vocês Mas eu e a sua a gente tá conseguindo bem tranquilo Numa média aí de 110, 120, 130km por hora Muito tranquilo mesmo Espetáculo tá andando com essa moto Tá reagindo super bem assim A gente tá com bastante bagagem Deve ter aproximadamente 50kg 45kg de bagagem aí Hoje com a gente aqui Nossa ideia é passar por BH ainda Hoje A gente vai almoçar daqui a pouquinho Já são 11h30 E já rodou bastante Eu acho que deve ter dado já uns 250, 300km Imagina E era o que a gente andava com a outra moto Durante o dia inteiro É verdade Pra vocês verem a diferença Como dá pra adiantar né Primeira paredeia do dia Não dá bola pro cabelo gente Essas horas aí não Capacete complicado Olha só que lugar legal Beira da estrada Não dá pra escutar a rodovida aqui Bem pertinho mesmo Mas ó Mó bom lugar ó Confortável, tranquilo Tem espaço pra criançada E o que eu mais gostei Olha só gente Nós não estamos em Minas Gerais ainda né Já tá em Minas Já tá em Minas Ah tá achei que ainda não tava em Minas Obrigado A gente já tá em Minas Gerais agora E olha só galera A comida de Minas é incrível A gente adora Tá 25 reais É livre E meu Pururuca Linguicinha Tem também aqui Eu peguei várias coisas né Vinagrete Tempero daqui Tem farofa De todo o Brasil que a gente conheceu até hoje Os lugares que a gente mais gosta É a comida mineira E a comida da Amazônia As duas são incríveis Agora na Bahia Vamos bravar também Que a Bahia também tem as suas culinárias próprias Deixa eu mostrar um pouquinho disso pra vocês E quem nos acompanha no canal há mais tempo Lembra que antes a gente não dava muita bola pra culinária Conforme a gente foi viajando A gente foi apreciando mais E entendendo um pouquinho mais sobre elas Ainda não entendo muita coisa Mas pelo menos a gente agora sabe apreciar e gostar Já comemos até um tacacá lá no Acre Pegamos aqui uma água de um litro e meio O que sobra eu jogo aqui Isso aqui nos salva muito Olha só gente Eu vou tomando água sempre por aqui Eu e a Suelen A hidratação na moto é fundamental Quem for rodar de moto aí Compre uma dessa daqui Vale muito a pena E se hidrate Nossa era tudo o que a gente precisava Pra recuperar as energias Nossa senhora Olha só Suelen E aí? Eu amo a culinária de Minas Sério Tá com muita saudade daqui E a gente tava falando pro pessoal exatamente isso E na verdade eu nem me liguei Nós já estamos em Minas Gerais Já estamos em Minas Eu nem tinha me ligado Estamos agora nesse momento Na cidade natal do Pelé Três Corações É isso aí Aqui que a gente tá almoçando É daí um pouquinho mais pra frente A entrada da cidade Mas a gente tá na beira da estrada Na rodovia aqui Excepcional né? Tu viu toda a opção de farofa que tinha lá? Muito legal né? É meu paraíso gente Eu sou apaixonada por farofa Daí eu escolhi essa aqui ó Muito bem Eu escolhi outra Eu escolhi a amarelinha Olha só galera Nunca tinha visto Os passarinhos aqui são intrusos Eles vão na mesa Tu viu? Os passarinhos também gostam da comida mineira Até os passarinhos gostam da comida mineira Essa foi boa A Suelen tá gripadinha tadinha Hoje que ela pegou um monte de vento Eu peguei vento E aí quando a gente veio de Curitiba A gente pegou 8 graus né? Eu acho que minha imunidade não tava muito boa Já tinha atacado a garganta E agora é a gripe Olha! Começou a comer já o olho Tu precisa ficar boa? Tu vai fazer 18km Preciso me recuperar Comer bem E se recuperar É nois Ah e agora sim de buchinho cheio Chegou a hora de viajar Bora pegar a estrada Agora Você tava vendo que tá dando mais 4 horas e pouco né? 300km Tá longe ainda né? Não sei se a gente vai conseguir chegar Mas acho que vamos Vamos dar uma esticada agora Para menos né? Só que deu um sono Ixi Rick Quebrou Quebrou Meu não olha Não é barato fia Meu que pior Fiz cagada né? Fiz cagada né? Fiz cagada né? Não e agora ferrou para controlar as câmeras né fia? Já era difícil comendo agora Mas depois eu vejo Fazer o que? Essa daqui é mais pesada para você né? Minha macatinha É que eu trabalho mais com essa Ah tá bom ela macia mais minha bunda Aí tá bom Aí tá bom Saiu cara esse almoço Não perdeu Quebreu o controle Quebrou o controle Saiu mil Meu Deus Saiu mil e sessenta reais o almoço de hoje Ai meu Deus do céu Tem que rir para não chorar né gente? Vai fazer o que? Mais uma abastecida Chegamos agora aqui em BH Belo Horizonte Ainda estamos na beira da rodovia Um pouquinho acho que mais uma horinha nós estamos chegando já no nosso destino Tudo perfeito É gente passamos reto da entrada do camping E aí o retorno é muito longe A gente tá tentando achar alguma hospedagem para hoje Mas tá difícil Qual que é o valor da hospedagem de vocês? Para casal Conseguimos achar uma hospedagem no valor de cento e setenta reais E no total então esse dia percorremos seiscentos quilômetros Bom dia galera Começando mais um dia agora são seis e meia da manhã A gente dormiu aqui na cidade de Sete Lagoas em Minas Gerais É uma cidade bem grandinha A gente ficou bem surpreso Ela tem 230 mil habitantes E como o próprio nome já sugere Ela tem sete lagoas e uma delas é bem famosa turisticamente Além de ter uma caverna bem interessante aqui na região A gente tá feliz de estar em Minas Gerais Agora a gente vai seguir sentido a Diamantina A gente quer dar uma parada por lá Para a gente curtir um pouquinho do camping E também uma cidade histórica linda Que a gente quer apresentar para vocês E agora a gente vai sair da duplicada E começar a entrar na rodovia simples E aproveitar bastante Que saudade de pegar serrinha hein Assim ó, tá gostosinho gente Tá tão bom aqui ó Não tá calor, não tá frio A gente vai tomar um cafezinho mineiro agora E com certeza vai estar delicioso E partir para pegar a estrada Bora? Bora, e o melhor é isso aqui gente Céuzão azul Só agradecer É isso aí, bora lá Agora sim saindo daqui de sete lagos Sete lagoas? Eu sempre confundo o nome da cidade Eu adoro O que eu mais faço nessa vida É confundir o nome da cidade Vocês não tem ideia Em off muitas vezes eu corto aqui Os nomes da cidade que eu erro Mas eu sempre erro Sempre cidade nova Vamos lá gente Partiu um dia lindo hoje Tranquilo Partiu agora são então 226 quilômetros Três horinhas Daqui a pouco a gente já estamos chegando lá A gente já tá abastecido Bora curtir que o dia tá lindo E agora finalmente a gente vai sair das estradas ruins Que são duplicadas E vamos começar a pegar só estradinha boa Simples A gente não gosta de pegar 101 A gente não gosta de pegar duplicada A gente gosta mais de pegar o interiorzão Rodovia simples Estrada de chão Estrada de chão Esse é o nosso estilo Então vamos lá Partiu Vai ser gostoso demais Minas Gerais Vamos ver o que tem pra nos oferecer Até nós chegar na Bahia Que vai ser o nosso principal destino Dessa nossa série E vamos lá Quem quiser acompanhar Esse daqui é o nosso primeiro episódio hein Só tá começando Mas teremos aí muitos episódios Conhecendo desde o interior Até passar realmente na parte litorânea Da parte da Bahia Vários episódios com a playlist aqui ó Expedição Bahia Então se inscreve aí no canal Quem ainda tá inscrito Clica no gostei Nos ajuda aí Que não é fácil gerar conteúdo em cima de uma moto Que a gente vai mostrando tudo isso pra vocês Com muito carinho Aqui Trazendo essa experiência pra vocês De como que é viajar de moto Partiu Bora pra mais um dia Olha que lugar mais lindo galera Que demais Olha isso Caraca Caraca Esse Brasil ele é muito lindo gente A gente se surpreende a cada curva Que demais Olha isso gente Essas montanhas lá no fundo Nossa cara Viajar é muito bom Que saudade que a gente tava disso Gente que dia gostoso que tá hoje pra pegar a estrada É sério E a estradinha que a gente tá pegando A simples agora É umas curvinhas assim Coisa mais gostosa E agora a gente subiu Agora pouco a gente tava numa serra Aí foi pra 19 graus Aí agora já tá 22 É paramos aqui agora na saída de uma cidadezinha Uma cidadezinha Gouveia Gouveia Não sei se assim se pronuncia Mas tava escrito Ali tá É Gouveia mesmo Gouveia 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 Aqui é uma vinginha Tem pastel Tem caldo de cana Agora a gente não vai comer Porque já tá tarde A gente vai almoçar daqui a pouquinho Mais um cafezinho né O que você acha Tem um cafezinho? Você tem café passado? Tá lindo Ih, tá estranho Quanto? Olha aí galera Pastelzinho Tem até um pãozinho de queijo de Minas É, pãozinho de Minas Eu falei que dá vontade de pegar Mas a gente tá Daqui a pouquinho já vamos almoçar já A senhora tá sem microfone? Durante a moto? Tô Esqueci de carregar o intercomunicador a noite Não, não, não É só um pretexto pra não ficar falando com o Henrique Mas esqueci de carregar gente Aí a gente captura Muita gente pergunta né Como a gente captura a voz E aí é através do intercomunicador Então como não carregou Não tem como eu falar com vocês durante a moto E estamos com o curso agora também né? Uhum Inclusive tá na descrição o link né Onde a gente tá passando todos os nossos conhecimentos Pra gravar sobre duas rodas né Então o motovlog Pra você deixar registrado as suas viagens É isso aí De maneira aí que seja um álbum permanente né A gente vocês viram a gente gravando com a câmera da frente Com o drone Intercomunicador E tudo isso a gente teve um aprendizado durante anos Então se você é motociclista e quer fazer isso A gente já trouxe conteúdo aí em cima de uma moto Há mais de dois anos aí pra vocês Então assim tem muita coisa legal E esse aprendizado a gente compartilha no curso É bem baratinho gente Tá aqui na descrição Quem quiser conhecer um pouquinho mais Dá uma conferida lá Lá você vai ter acesso durante um ano com aulas semanais Até o final do curso E com encontros que a gente faz também Com quem é inscrito também lá no curso É bem bacana Olha o teu vlog pro Uhum Senta aí Tivemos a primeira queda Meu amor Não foi boa não Não? Deixa eu ver A pedra ali Machucou? Eu fiz uma minha bunda só Não foi boa O cara olhou Na entrada do campo isso Não foi boa O campo ali ó Ah pra levantar eu vou precisar assim Se quiser ajudar O importante é você não cair andando Pode ir Vamos lá Um, dois, três Um, dois, três Vai Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três É É É por ali me amacho Ou pela frente Vamos ver o que tu acha melhor Vai Vai Aí ó Boa Pode ir Ela tá Ela tá na primeira marcha Não vai andar não Agora deixa eu segurar aqui Qual que é teu nome? Bruno Bruno, obrigado Valeu Sempre tem a primeira na vida né meu amor Valeu hein Obrigadão Bora Eu te espero lá vou andando É Acho que pra pegar o ferroide eu vou pedir pra ir pro areão Porque o areão daí você cai e tá macio né Essas pedrinhas que machucam isso Pegou uma bem na minha bunda O que que foi? Pss, 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 pss Sempre que a gente faz uma expedição aqui no canal a gente tem um grande parceiro com a gente E a gente fez lá na Amazônia isso há uns dois anos atrás né Su? Uhum Nós tivemos um parceiro muito forte que entrou com a gente que é o Gringo, o melhor amigo do motorista O Gringo ele esteve presente junto com a gente não somente na Amazônia Ele esteve presente junto com a gente em toda a viagem pela América do Sul E agora assim que a gente veio fazer essa nova viagem pra Bahia A gente entrou em contato com eles porque tem uma curiosidade bem legal Que além de nós estarmos chegando na Bahia agora O Gringo chegou faz bem pouco tempo Ele chegou por volta aí de 30 dias atrás O Gringo o melhor amigo do motorista Que é o Super App Que te ajuda no dia a dia eles chegaram na Bahia agora E a gente chegou no momento também de colar os adesivos na moto E também na nossa caixinha Vamos colar um até no capacete Pra gente lembrar todos os momentos do nosso grande parceiro O Gringo mais do que uma empresa como a gente já falou pra vocês Mais do que um parceiro assim de publicidade que a gente faz pra vocês Se tornou uma grande amizade durante todo esse tempo Eles realmente apoiam as nossas expedições Todas elas quando a gente vem com uma ideia nova Uma loucura nova Eles nos ajudam e fazem com que essa viagem aconteça também Então se você ainda não tem esse aplicativo baixado no seu celular É bem simples E você vai ter de graça um benefício muito positivo Que é pagar o IPVA, licenciamentos Agora eles estão com seguros E também com empréstimo de veículos por lá Gente, vamos agora colar então o nosso parceiro aqui O Gringo E depois mostrar pra vocês como é que ficou Bora Su? Bora! Vamos ver onde é que vai ficar Deixar mais coloridona Ah, é verdade né A nova moto que ainda a gente não decidiu o nome É verdade, ainda tá sem nome a nossa Tiger Do nada ele me aparece com mesa e cadeira Vai trabalhar? Tem que né Esse foi o combinado né Enquanto eu faço a comida você vai trabalhar Não quer ficar aqui ó? Não, vai ter tomadinho Vai ficar lá? No nosso quarto? Vou Agora sim Agora sim Suíte Master montada né Já tá todo instalado E agora é perto do meio dia Então vou fazer o almoço A gente passou na cidade de Sete Lagos lá no mercado Compramos macarrão, carne e tomate Então esse vai ser o cardápio de hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá A almoção de hoje pronto gente Gente, olha que espetáculo que ficou. Nossa, eu tava com saudade de uma comidinha de camping. É mó bom, né? Macarrão com carne. E bem no fim eu comecei a cozinhar lá. Meu, pensa no som, gente. Aí o Henrique arrumou esse cantinho aqui pra mim. Aí foi bem gostoso, sabe? É isso aí. Tá no silêncio, né? Nossa, tá muito gostoso. Acho que acampando agora só tá a gente aqui no camping. Mais um motor hum. É verdade. Partiu? Bora comer. Senão vai esfriar. Se liga nessa visão que linda, gente. Olha onde nós estamos. Chegamos agora aqui, próximo ao centrinho. Bem no pôr do sol pra dar uma caminhada e mostrar pra vocês o centro histórico de Diamantina. É isso aí. Galera do céu, antes de nós entrarmos no tema sobre Diamantina, eu queria falar como foi a saga pra chegar até aqui. Primeiro eu saí de moto. Achando que é da boa de chegar até aqui. Eu e a Suelen quase caímos umas 10 vezes, porque é umas ladeiras que vocês não têm ideia. Nessas pedras aqui. Nessas pedras que tem um... Liza. Liza aqui só e ainda com degrau bem alto. E por algum motivo eu confundi, Diamantina a gente não conheceu o centrinho. Não, a gente conheceu Tiradentes. Quando a gente passou de Kombi aqui, a gente viu que tinha o centro histórico de Tiradentes. A gente conheceu as cachoeiras, o parque estadual Biribiri que tem aqui. Biribiri? Biribiri. E aí fomos pra Tiradentes pra conhecer o centro histórico, né? Então, especificamente aqui a gente não conheceu ainda. Por isso que a gente não lembrava dessas ladeiras. Eu imaginei que era 100% muito parecido com Tiradentes. Então a gente não veio. Até porque a parte histórica é similar também. Lembrando que Diamantina antes não tinha esse nome. Ela, no caso, foi passada depois. Em 1831 ela se tornou esse nome Diamantina por conta da abundância de diamantes que tinha na região. Tanto que muita gente vinha pra cá pra procurar diamante. Mas uma característica muito legal da cidade... Olha só, gente. Tem essas casinhas lindas aqui, todas elas coloridas. Porque nós estamos num patrimônio histórico da Unesco desde 1999. Inclusive, ó, parabéns pela prefeitura de Diamantina que tá preservando isso aqui. Meu, gente, tá muito, muito novinho. Tudo muito bem cuidado. Nossa, muito bonitinho. Eu acho que... Dos centros históricos, assim, que a gente já conheceu, esse aqui eu acho que mais se destacou, gente. Nós temos lá perto da nossa região São Francisco do Sul, que é a segunda, terceira cidade fundada no Brasil. Tem essa contradição aí. Só que o centro histórico lá tá um pouquinho menos cuidado do que aqui. Mas olha só que legal, gente. As casinhas todas pintadas, que bonito. E a gente tá indo pro centrinho aqui agora, pra dar uma olhada, ver como é que é. Ainda bem que a gente já subiu a grande maioria das ladeiras, não vão ter que subir tudo. E aí, continuando a história, aí a gente voltou e ia pegar o Uber, né? Só que aqui não funciona o Uber. É um aplicativo de vamos lá. Então, se você vir aqui pra região, saiba que tem que baixar esse aplicativo. Chamado vamos lá. Vamos lá, esse que funciona aqui. E agora sim, minha gente, dentro da barraca, cansadinhos. Vamos descansar um pouquinho mais, porque amanhã nós temos bastante estrada. Pra daí sim, chegar na Chapada Diamantina, na Bahia. Hoje nós vamos até dormir cedo. Geralmente a gente faz isso nas viagens, né? Oito e meia, a gente já tá tudo certinho só pra ir dormir. E é aquele pacote, gente. A gente só apaga aqui. É isso aí, gente. Bora descansar na barraca. Amanhã tem mais. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da nossa série. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Até a próxima. Eu fui. Fui. Fomos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.